E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeos de questões comentadas. Como vocês sempre pedem, e aqui nós trazemos mais questões para você praticar. Seja bem-vindo ao canal Radiologando. Se você é novo no canal e está chegando agora, já deixa o seu like e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E também me siga nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igualdia Prof. Pois lá, você também pode radiologar de pertinho conosco. Sem mais delongas, recado dado, vamos para as questões? Bom, temos aqui algumas perguntas para você responder. E lembre-se também que você pode pausar o vídeo antes de me dizer ou então comentar a resposta. E claro, me diz quantas questões vocês acertaram no final do vídeo, tá bom? Então vamos para a primeira questão. E ela diz o seguinte. Para que vocês possam refrescar a memória, o membro superior é subdividido em quatro partes. Eu tenho a região da cintura escapular, o úmero, o antebraço e a mão. E a questão pede em relação aos ossos do antebraço. E aí, qual questão você marcou ou qual questão você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Lembre-se que você pode pausar o vídeo e me dizer qual é a resposta. E aí, qual foi a resposta que você marcou? Se você marcou aí a letra E, una e rádio, a sua resposta está corretíssima. Diante da posição anatômica, o rádio fica mais lateral, enquanto que a una fica mais medial. E estes são os dois ossos que compõem a região do antebraço. E aí, acertou? Bom, eu espero que sim. Vamos então para a próxima questão. A quinta questão é para vocês forçarem um pouquinho mais a mente de vocês. Ela diz o seguinte. Assinale a opção que contém o osso do carpo, que se articula com o primeiro metacarpal. Para vocês não se perderem, o primeiro metacarpal, ele fica nessa região aqui. Tá certo? Eu tenho aqui o primeiro quirodátero com o primeiro metacarpal, a falange proximal e a falange distal do primeiro dedo, tá certo? Então, o primeiro metacarpal, ele fica aqui. E aí, a questão pede, basicamente, qual é o osso que se articula com o primeiro metacarpal. Letra A, escafoide. Letra B, trapézio. Letra C, semilunar. Letra D, amato. Ou letra E, pisiforme. Agora está na hora de vocês lembrarem aí quais são os ossos do carpo. E aí, qual foi a questão que você marcaria? Qual a questão que você marcou? Letra A, B, C, D ou E. E aí, qual foi a resposta? Ora, se você marcou aí a letra B, trapézio, a sua resposta está correta. O trapézio, por sua vez, ele vai ser aí o osso do carpo mais próximo em relação ao primeiro metacarpal, que por sua vez é onde vai existir ali a articulação entre esse e o outro osso do metacarpo, tá bom? Então, a resposta correta dessa segunda questão é a letra B, trapézio. Vamos, então, para a próxima questão. E falando com relação aos ossos do carpo, temos aqui agora mais uma questão que trata aí sobre a sua quantidade. Essa aqui, ninguém pode errar, hein? Então, se liga só. A terceira questão diz, por quantos ossos é constituído o carpo? Ou seja, quantos ossos compõem a região do carpo? Letra A, 6 ossos. Letra B, 5 ossos. Letra C, 7 ossos. Letra D, 8 ossos. Ou letra E, 9 ossos. Essa aqui, você não pode errar. E aí, com quantos ossos é constituída ali a região do carpo? Letra A, B, C, D ou E? Qual questão você marcou ou qual questão você marcaria? Ora, se você marcou aí a letra D, 8 ossos, a sua resposta está correta. São 4 na fileira proximal e 4 na fileira distal. Você quer saber mais sobre quais são esses ossos? Temos aqui um vídeo explicando sobre isso também. E aí, quantas questões vocês acertaram dessas 3 aí? Comente aqui embaixo. Lembrando que caso você tenha alguma dúvida, pergunta, alguma curiosidade ou queira sugerir mais temas de vídeo, manda aqui para a gente também, para a gente poder te responder e fazer com que você aprenda cada vez mais. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta, às 7 horas da noite. E que também vocês podem me seguir nas redes sociais. Tanto no arroba Rádio Logando, como também no arroba Egoge Prof. Vai lá, que eu estou te esperando. Então, eu encontro com você no próximo vídeo. Até mais! Valeu!